O malemco! Olha com o peixe! 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 Aaaaah! Acabou todo o peixe! Tudo pronto para acabar com a energia! Trocando carregadores! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Por favor! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Toma! Tchau! Fica abenço! Fica abenço aí Ben! E aí o pau no cu... Paro! Para com essa porra aí Que isso, mano Ué, que porra é essa, mano Aconteceu com você também? Sim, eu entrei automático Sim, minha moto saiu andando sozinha E eu do nada tava no apartamento do cara Que que é isso, velho O cara tá de hack, mano Eu tô preso, mano, o cara prendeu nós aqui, mano É o que o cara fez, velho Eita porra Olha isso, mano Olha isso, velho Caralho Eu tô pegando fogo, bicho Bora jogar uno, mano Ah, eu apoio Eu também apoio, eu também apoio Seis pila Ah, então eu compro aqui Que uno é esse aí que é seis reais, mano Promoção? Ah, mas fudei, paguei vinte conto Será que você perdeu a promoção, mano? Caralho Sai do CS, mano Sai do CS, tá na loja da Steam, mano Vou dar refound, vou dar refound, vou comprar Caralho, bicho, tá dando malice Eita, comprou o que sabe agora, hein? Que que é isso aqui, desafio? É, se ele tiver, se ele tiver vermelho, você ganha Ih, se fudeu, seis cartas Se ele jogou um mais quatro Porra Aí, me salvou, Lucas Caralho, você é foda, mano Eita Eita Trofeçou, eu Não agrava nada, vai cantar, hein? Não, Antony, não, Antony, não, Antony Não, Antony, você só faz Puta Não, não, não Caralho Caralho Que arrumado, mano Meu escopo Pegou uma resposta, mano Com ninguém Nossa, mano Pirueta Arma do Igor Se fudeu com o bicho Pra manter o refém em segurança Certifique a sala Aqui, olha só que é trollar O refém foi morto É, já foi trollado, Luta Não, mas quem vai tomar o TK vai ser vocês, então Mas manda vir, mas pode falar O outro time vir junto, né? Que eu vou nascer Atirar Olha que falucu, mano Não quer dar TK em todo mundo nenhum, mano Vai ter refém aí, mano Entra a gelada do refém Aqui, aqui, se liga Pegou o refém, pegou Porra Ah, trolou, Igor Meu cara pegou o refém, você acha que eu ia fazer o que, porra? Deixa eu ir embora Ah, tem 30 minutos, vei Casal, um bate Ai Nossa, viado Ah, escorreguei Vou te esperar aqui Pô, vem cá, vem cá Não tem como você subir na mesma moto, não? Tem, tem Vambora aí, bora aí Sai daí Filha da puta Tá arrumado, bota aqui Olha o choque, olha o choque Vai lá, vai lá Eu tenho a carta, mas eu quero, eu vou comprar porque eu não quero jogar essa carta fora, não Boa porra Ah, então você não tem azul, né? Hum, ele tem vermelhinha É, vermelha é pra vermelha Vai, Antony, levanta, Antony Levanta, Antony Quarta é essa? Ué, mas se eu tenho mais quatro, eu não posso se largar em sequência? Não pode, é burro, cara Que loucura Ele falou que tem mais quatro lá, você ouviu isso aí, né, mano? Deus me livre guarde Moleque, tá só a discórdia Tomara que não vira pra cá, mano Ah, você vai se fuder seu pau no cu Tudo que vai, eu volto Caralho Ele tá arrumado, taca oito no espeito dele agora, vai Não, não vai ser oito não, ele só se intrometeu Nossa, caralho Caralho, eu tô bravo, mano Mano, eu tô bravo Caralho, oito gato Ô, Antony, ô Antony, ô Antony Desculpa, Antony, desculpa, 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 Antony Desculpa, Antony Toma, Antony Seca os zombies, seca os zombies E aí, caralho, sai de mim, pô Só por Deus, parça Toma, um, dois Quase tomando dois Alô, rockboy Alô, rockboy Nossa Eu só tentei jogar bem E aí, tchucas, tô chegando, hein Ah, mas já tá aqui, não vai, véi Como assim já tá aqui, pô? Só tô aqui, mano Ô, isso aí vai ser ruim, mano, pra me acertar, caralho Ah, é ruim de acertar essa merda, mano Tá correndo Caralho, que bosta, mano Vai só na... Nossa, meu Caralho, que saco, véi Filha da puta Cadê ele? Granada não vale não, vale não, vale não Que isso? Vai lá, Luca Pega ele, Luca Pega, Luca Qual é, filha da puta? Relaxa que eu tô com a mãe agora, ó Vai, vai, vai Vai, vai no passeio O que? O que? O que é petardado? Duvido Ah, aqui no ar passa de costa, velho Duvido Ô, vai, Michael Jackson Ai, ai Ai, ai Eu quero que tu se foda, meu irmão Eu te odeio, mano Você me jogou Jogou um monte de carta aí, mano Bom que eu posso me intrometer em tudo Eu tenho em tudo, tá ligado? Bom, é que azul você não tem, né? Se arrombar Como é azul aí, seu otário Uma ova depois Dezenove cartas, mano Dezenove cartas, mano Porra Ah, só eles dois jogam nessa porra Não vai jogar não, vai jogar não Nossa, isso aí você arrombou, Igor Trollou, mano Toma aí, Luca Você tá reclamando, mano De jogar, mano Eu tô zoando, mas vai jogar não, cara É, você tá ligado que o Bruno só tá com duas cartas aí, né? Aham, sim Relaxa Relaxa, pô Relaxa, pô Relaxa, pô Tamo aqui pra satisfazer o Bruno, mano Ah, desafio bonito, ó Vai começar seis cartas Ah, eu tô comendo, né? Tropeçou aí, meu irmão A bala fez curva A bala fez Ai, ai Que que é isso? Lá de cima, ó Atrás do murinho lá, ó Ela pegou na pedra Eu tô morrendo na granada Que Nossa, o meu tá pegando na granada Porra, mano Corre, Lucas Filho da puta Corre, Lucas Corre, ô Ai Tô passando mal Olha aqui, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha lá, olha aqui, meu Deus Nossa, gente aliada Tô morrendo Tomou na orelha Ai, que porra Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Ai, passou perto Mano Meu boneco tá no banheiro tomando banho E? E tá fazendo barulhinho Sei não, hein, mano Deve ter verde e amarelo lá, se liga O que é que eu tenho agora, hein? Mano, não tem, mano Não tem Se tivesse na real Eu compraria pra ti, né Ah, tomei umas oito na cara Ah, tá todo mundo com pouca carta, né Só eu, só eu com muita carta também E não vai rolar não, né Quatro cartas Quê? Vai largar a mão do seu otário, vai Pô, tá vendo que o Anthony vai ganhar, né? Relaxa, porra Eu tenho aqui pra enfiar na bunda dele Muda de cor, muda de cor, muda pra amarelo Aí, caralho É isso que eu quero, mano Ele vai desafiar? Puta, que pariu Você desafiou, Lucas? Aí, Lucas, ganhou, caralho Boa, Lucas Olha só, subindo aqui de mansinho, ó Safado Que? Ups Ah, dentro da casa não vale, mano Tá ligado aqui, mano Eu tô dentro da casa Tá drogando Caraca, dele Ele não viu gente, não Ah, tá atirando, né, Anthony? Oi, não vale isso, não, Anthony Sai Ai, ai Um, dois, três, batilhão Ah, Anthony, peraí Deixa eu refirar Que que foi isso, mano? Caralho, amor Mano, foi hilário, véi Não, foi hilário, véi Você borrou, Lucas Que isso, mano? Não, filha de uma puta Não, esse aqui eu vou manter, mano Essa aqui eu vou manter, mano Essa aqui é a coriga Avisa a hora que tu tiver Ai, puta merda Ai, igual vai tomar no cu Se não jogar em vermelho, né? Não posso, eu vou comprar carta aqui Só pra... Ah, agora eu fudi Agora, agora sim Se vir mais quatro e mil Eu vou jogar Nossa Volta, mano Nossa senhora, mano O Igor com uma carta é só, hein Oh, vira essa porra aí Larga mais quatro pro Igor Que cor? Que cor? Não, Anthony Valeu, Anthony Ele não tem verde Ele não tem verde Ele não tem Você vai largar agora? Na hora que tu mandar aí Eu já jogo, mano Tem que jogar, senão É, não tem verde Ele não tem verde Ah, ninguém sabe Pronto Mas tem verde, mas tem verde Você fudeu Dois mil anos depois Já atrapassou todo mundo É o que tem mais cara na mão Ai, trolou Puta pedrada Na cabeça, mano Sai, sai Nossa, na cabeça Esse drop é que eles até já lutearam, viado O Anthony tá aqui Não Ah, eu caí aqui embaixo Droga lá em cima Como assim, véi Nossa, você fodeu Lucas, olha o lugar da minha câmera Não, nem fodeu Nem fodeu Falou o Anthony, mano Nem fodeu, mano Tô atrás, hein, mano Tô atrás, hein, mano Tá descendo só na banguela, né Só na embala, só na embala Nossa, viado Você tá de apéssimo, vagabundo Eu só queria atirar pra te deixar em choque, mano Ah, não dá pra ir a pé, não Fudeu Tô fazendo gastar mais quatro Vai jogar mais oito no Bruno, coitado Aí, aí, aí eu vou desafiar Aí você se fodeu Ele tem azul Ele tem azul Ele tem azul Ele tem azul Desafia Ah, vermelho Ih, já era, ganhou É coringa É coringa Não adianta, não tem Não, não tem não, não tem não Se fodeu Se fodeu Como é que é com o piche? Se fodeu? Se fodeu com o piche Essa, essa, essa Boa, 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 boa Não vai sim cair pra ele Vai Vai com o piche Se fodeu com o piche Valeu Ele viu, ele viu, ele viu Ah, caralho, morreu Cara, eu não vi, mano, juro Juro, juro por Deus É muito cego É muito cego, mano Ai Nossa, o barulho Ai, meu Deus Tô fazendo mal Tô fazendo mal Ai Tô fazendo mal Ah, tive uma ideia Caralho, eu vou conseguir Aí, pô Aí, ó Boa, boa Mantém verde Vou trocar pra amarelo Vou trocar pra amarelo Não, amarelo Aí tu me fode, caralho É ver Aí, ó Tinha que fazer ele comprar, mano É ele que tinha que comprar, mano Ah, esse estrogou Ele não tem, não Desafia com o piche Desafia, mano Ah, lá É que fode, mano Ah, com o piche Qual é, com o piche Tá tirando com o piche Ixi E agora? É desafiar, mano É desafiar E agora? E agora? Desafia aí, Bruno Pra ver a carta dele Desafia Ô, louco Não tem essa não, mano Desafia não, Bruno Ô, Bruno Eu te expulso Não, vocês escorrem Não, vocês escorrem Agora tu me paga Não, adianta ele morre Você pega o Luiz Nossa, mano Você fudeu Até com quem Ô, o capa treino vinho Ih, já era O Igor tá deitado, mano Sai Não tinha nem visto Ele se levantou E eu vi Sai Sai Vida da puta Mano Vai, que negócio Tocou Ah, mano Olá, mano Que isso É que ele foi parar Pelo amor de Deus Viu lá na cozinha Eu sei, eu sei Eu sei É que ele tá Quer ver se não tá aqui Esse filha da puta Ah, então muda de cor Mas muda aí Ah, qual cor? Qual cor? Verde, verde, verde Não, pode ser azul Não, pode ser azul Pode ser azul Ih, se fudeu com o picha Manda mais dois Geral contra eu Nessa porra, mano Geral contra quem tem menos cartas, mano E foda-se Nossa Ah, se fodeu com o picha Eu volto, mano Até gostei Até gostei, mano Ah, com o picha E agora Tem duas cartas Que vocês não sabem Qual que é Qual é a com o picha Vou jogar minha carta azul Que eu tinha, cupicha Agora, qual que eu tenho, cupicha E agora Agora fodeu E agora Mais quatro, mais quatro Joga mais quatro Mantenha, amarelinho Joga aí Joga esse mais quatro aí Qualquer cor que você quiser Pode escolher aí Aí, cupicha Assim Arrasou Aí, lá Toma aí Nosso dedo Caraca Arrombado, mano Três rocas depois Oh, a cupicha Aí, fodeu com o cupicha Ele não tem o verde, mano Relaxa, cupicha Relaxa, cupicha Relaxa, cupicha Mano, não dou conta Não dou conta Não dou conta Não, matei o verde Matei o verde, porra Não dá, mano Ganhou, ganhou Ganhei nada Não tem como ganhar, mano Ganhou, ganhou Não, não dá Não dá pra ganhar É, falou É, ganhou, ganhou Ai, cupicha Ganhou Tapa na pp Que poeta Que poeta